muito bom dia a todos estamos aí para mais um vídeo hoje vou apresentar para todos vocês aí o melhor adubo que existe pessoal veja aí e esse aqui pessoal para mim é o melhor adubo orgânico que existe aí você me pede qual que adubo que é esse meu amigo é esterco de codorna meu amigo muito bem curtido veja que ótimo adubo que ficou veja aí se você pegar aí o esterco animal por exemplo de gado de cama de aviário só aquele de frango né humus de minhoca e esse aqui é o melhor de todos ele contém mais nitrogênio mais fósforo e mais potássio ele é muito concentrado mesmo pessoal veja como que ficou aqui ele não tem nenhum tipo de mistura pessoal não tem aqui não tem tera junto não tem seragem é somente o esterco de codorna muito bem curtido pessoal veja como que ficou acompanha o vídeo até o final que eu vou ensinar aí passo a passo como chegar nesse resultado pessoal o processo completo para chegar nesse resultado precisa 90 dias um seguidor aí no canal me pediu como curtir esterco de codorna e aí eu vou fazer esse vídeo ensinando acompanha então vamos lá veja aí então pessoal eu tenho 10 codorna aqui nessa casinha aqui eu já tenho vídeos aí no meu canal mostrando essa casinha de codorna eu estou com 10 codornas aqui tenho 6 e aqui embaixo tem mais 4 e eu eu estou com 10 codornas assim ó eu espero a pegando o o esterco de codorna e colocando no sol em 15 20 dias já estão aplicando aí nas plantas pessoal aí não é o correto meus amigos porque vai ficar somente um esterco seco e quando receber a água vai começar o processo de fermentação aí pode acabar sendo prejudicando lá prejudicando as plantas né então para chegar naquele resultado tem que passar pelo processo de fermentação pessoal veja aqui eu vou colocando esterco de codorna tudo aqui nesse reservatório eu pego esse adubo então eu coloco num saco já deixei pronto aqui ó esse saco aqui de ráfia é um saco de ração animal né que eu tenho aí eu pego todo esse adubo esse esterco e coloco aqui nesse saco eu encho bem e amarro aqui na na boca e aonde que vai permanecer por 30 dias vai acontecer o processo da fermentação e aquele chorume vai descer lá na parte de baixo do saco eu vou dar uma pausa vou colocar o esterco aqui no saco e já volto com o vídeo estou de volta aí para dar sequência ao vídeo vejo que eu já coloquei todo aquele esterco de codorna aqui nesse saco de ráfia e vai permanecer assim nessa posição durante 30 dias vai acontecer o processo da fermentação e aquele chorume vai descer lá na parte de baixo do saco aí passou 30 dias eu venho e inverto a posição pessoal faço assim aí vai permanecer nessa posição mais 30 dias aquele chorume que está aqui vai começar a descer para baixo e aí a fermentação vai acontecer por igual em todo o adubo então aí vai ficar mais 30 dias aí eu venho e inverto novamente aí eu deixo nessa posição mais 30 dias que no total fecha então os 90 dias pessoal quando passou os 90 dias aí eu venho e pego e jogo aqui nesse carinho de mão daí eu coloco aqui pessoal eu jogo tudo esse adubo aqui e aí eu coloco no sol meio dia só tá bom aí eu coloco meio dia no sol para enxugar um pouco e aí eu coloco carinho na sombra e todo dia eu venho e mexo um pouco aí chega nesse resultado aqui não podemos deixar muito tempo no sol porque vai ressecar demais e aí vamos perder os nutrientes então do adubo né aí eu coloco no máximo meio dia no sol aí o restante aí deixo só na sombra assim né veja que fica um ótimo adubo um ponto importante também pessoal tem uma época do ano que a codorna troca de pena e aí quando ela começar a trocar a pena é bom juntar aquela pena e descartar não é legal colocar a pena junto até aqui achei uma a pena demora muito para se decompor e não fica legal o adubo daí é bom nessa época pegar e descartar aquela pena veja então esse pra mim é um dos melhores adubo que existe sem dúvida nenhuma meus amigos eu vou ficando por aqui um abraço a todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau tchau